O que? É 22 music, caralho, hein, peneirinho? Ah, que é isso aí, mulher? Vem que hora é essa, hein? Fazou um videozinho íntimo dela E a mãe se revoltou, mostrou pro pai O que? Abô, deu caô pra novinha, só pega Põe no humor, no seu pique, tá quente demais Mostrou a linguinha, empinou a bunda Deu uma girada, coisa absurda Dividi com a tropa, eu compartilhei Nem é culpa minha, nem sua, é do DJ Pepe tá linda, preta, gata preta, tá maravilhosa Quer ir pro fluxo, pra sentar na minha quiroca Quer ir pro fluxo, pra sentar na minha piroca Quer ir, quer ir pro fluxo, pra sentar na minha quiroca Que solto um saque da solteira, estra lá no rádio em casa É um áudio, filma a rapeta, no quarto, capota fechado Fazou um videozinho, íntimo dela E a mãe se revoltou, mostrou pro pai Babou, deu caô pra novinha, só pega Põe no humor, no seu pique, tá quente demais Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, rai Bukkip 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 Bukkip